Agora eu tô com tanta fome, meu Deus! Uiu, 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 uiu O que eu tava falando? Para vocês, comida normal na Rússia é coisa realmente luxuosa Oi gente, tudo bom? Com vocês? Meu nome é Olga e sou russinha que estuda português E agora mesmo eu estou na Rússia, visitando a minha família Fazendo as minhas coisas, documentos, blá, blá, blá e tudo isso E já dá tempo deste eu comi coisas gostosas e deliciosas do Brasil Com certeza vocês sabem que a grande parte da cultura brasileira, do charme brasileiro Obviamente, é comida brasileira E gente, na casinha brasileira, no jeito de comer brasileiro Tem tantas coisas que simplesmente não existem na Rússia E que eu muito sinto saudade porque eu já acostumei de comer isso, de amar isso, de aproveitar isso E eu estou com saudades, eu sou só com saudades pra copieta E agora eu vou falar para vocês quais comidas eu sinto tanta falta E que não tem na Rússia, simplesmente Só antes de começar a falar sobre as coisas gostosinhas Vamos se inscrever no meu canal Ative o sininho para saber primeiro quando aparecem os novos vídeos no meu canal Acho que isso foi estranho Deixa o like e bora começar Primeira coisa, vamos começar com algo óbvio Que no Brasil é melhor do mundo Que tantos países do mundo compram exatamente do Brasil Coisa que a Rússia compra do Brasil Mesmo tão longe Porque é melhor É carne brasileira Eu acho que eu já quase três meses não comi carne vermelha Quase completamente Só pode ser alguma carne moída Tipo na macarra ou em alguma pasta E só Se vocês gostam da carne Imagina a sua vida três meses sem carne É bem complicado E quase triste Quando você pensa Num algum churrasco no domingo Ou quando eu estou fazendo lives no domingo Aliás, vem para o meu live nesse domingo No meu canal vai acontecer E durante o live alguém me fala Que agora mesmo está no churrasco da família Preparando alguma maminha fraude Inveja está entrando no chat Lembra aquele meu vídeo onde eu estava mostrando para você Supermercado clássico russo Verifique o deixe o link no descrição depois E você vai ver que no assunto de carne Lá é um pouco Simples Um pouco Tava bom Diz que a mudança para melhor Tá meio ruim também Agora parece que piorou Vamos falar a verdade Em muita menos opções do que no Brasil Muita menos opções Qualidade não tal alto E não tem tanto costume de fazer isso Desde eu cheguei na Rússia Nenhuma pessoa me não convidou Nenhum churrasco Porque não tem esse costume aqui E as pessoas até não fazem Eles me não convidaram Não porque eles não querem Porque eles não fazem Tá bom churrasco Ao menos espichinhos Espichinhos Ao menos espichinhos Gente Aqueles espichinhos Com um pouco de farofa E vinagre E... Isso chama pequenininha Istérica Porque realmente está com saudade Quando eu lembro disso Não consigo me segurar E então Isso eu sinto falta muita Agora notícias importantes Na Rússia Não tem Botecos Não tem esse costume De alguns barzinhos Típicos Ou restaurantes Típicos Nas esquinas Das ruas Isso não é comum E como não tem esses lugares Não tem jeito Tão simples De comprar E aproveitar Algum Suco Natural Fresco De qualquer fruta Pode ser até Com vegetais Ou com alguma coisa Mais Super gostosa E deliciosa Que eu sinto Muita saudade E gastoso E saudável No mesmo momento E refrescante Mesmo no verão Quando tinha calor Pra caramba Aqui em Mascol Que tipo 35 37 graus Pessoas Não bebem Tantos sucos Não tem Tanto costume Mesmo Tem algumas frutas Não tão muito Como no Brasil Mas algumas Mas até isso Eles não fazem Simplesmente Não tem esse hábito Não sei como explicar E não sei Por que Não tem esse hábito Porque Tipo Alô Bora fazer suco É legal Eu sempre fiz isso No Brasil Tipo Eu tava andando Pra algum lugar Mesmo indo Pra supermercado Pra fazer algumas Compras Sempre pegar No caminho Um suquinho E melhor coisa Nossa gente E melhor coisa Eu vi tantas opções Das misturas Dos sucos No Brasil Não vou nunca Esquecer Alguma Aquele Cardápio Com qualquer Suco De laranja Com couve Com mamal Com banana Juntos E misturado Acho que consigo Achar um suco Aqui na Rússia No supermercado Em algumas Garrafas Mas não é a mesma coisa Do que suco fresco Feito na hora No boteco Quando você tá Chegando Comprando E aproveitando Né? Mais uma coisa Que eu sinto Realmente Falta É não exatamente Alguma comida Mas O jeito De servir O jeito De vender É a Camida por quilo Que tem no Brasil Eu acho que Quase na todas As cidades Não do que eu Não visitei Todos os estados É claro Mas acho que isso É comum Para todo O país Se eu não me engano Comida por quilo No almoço No café da manhã Às vezes Acontece Até no jantar Pode ser Aquele jeito De chegar E se sentir Como um rei Porque tu pode Escalhar isso Pode escalar isso Tudo já preparado Não precisa esperar Isso é o que eu gosto Muito Porque eu Cheguei no restaurante Eu já Estou Com Fome Eu Posso esperar Mas às vezes Precisa esperar Muito Às vezes Precisa esperar Mais do que eu quero Estou Cagado De fome Isso é um jeito Super prático Quando Especialmente Você quer provar Várias Diferentes Comidas Porque você Não conhece Porque você Nunca provou Porque você É gringa Na Rússia Ou às vezes Eu quero comer Super pouquinho Eu posso pagar Super pouquinho Ou quero Comer mais Pegar aquela Marmita Pegar Comida Para viagem Na Rússia Restaurante Restaurante Você chega Você senta Espera Pede Espera mais Espera mais Depois chega Seu prato O prato Sempre no mesmo Tamanho Não tem aquela Diversidade Diversidade É uma coisa Realmente Sobre todas As áreas Da vida No Brasil Então Comida Por quilo Eu já Estou com Saudade De você Espero Encontrar Em breve Eu estou Com saudade De Requeijão Nossa Minha coisa Preferida Para café Da manhã Serve Para Tudo Pode comer Com qualquer Coisa Não sei se posso Falar isso Mas eu estava Comendo Mesmo Só Com Colher Não sei se As pessoas Comem Assim Só Sabor Tão Cremoso E Tão Gostoso Que Eu Simplesmente Peguei Colher E Um Poco Naquele Vídeo Onde Meus Amigos Russos Estavam Provando Coisas Do Brasil Lembro Que Eles Amavam Também O Queijão Porque É Realmente Gostoso E Delicioso Tem Queijos Tem Algumas Tipos Queijos Cremes Como Ricota Que você Coloca No Pau Mas Não É Mesma Coisa Quando Você Coloca Coisa Como O Riquijão Super Prático E Agora Quando Eu estou Comendo Blini Russo Aquele Prato Tradicional Para Café Da Manhã Eu Sempre Penso Que Onde Está Meu Riquijão No Brasil Eu Sempre Estava Comendo Blini Russo E Riquijão Brasileiro Como Eu Já Comecei A Falar Sobre Riquijão Ele Duas Vezes Mais Legal Quando Você Tem Pão Francês Feito Na Hora Fresquinho Quentinho Hum Cheiro A Mastega Da Rete Como Aquele Cheiro De Pau De Verdade Como Aquele Cheiro De Pau Que Você Que Camero Não Se Importa Que Hora Sal Ou Camero Na Noite Mesmo Já Tava Falando Que Na Rússia Não Tem Aquele Negócio Como Padaria Então Não Tem Aquele Costume De Ir Para Comprar Pão Fresco Quentinho Macio Fofinho Nossa Eu to Quase Vejo Como Eu to Aguardando Agora Esse Pão Francês Na Minha Mão Ele É Tão Fofinho Comprar Um Hoje Por Favore Come Em Meu Eminente Pode Postar Foto No Instagram Me Marcar Eu Vou Ver E Estar Com Pequena Enveja Pode Ser Tem Pessoas Que Não Come Pão E Para Eles Isso Não Tão Importa Mas Se Vocês Comem Vocês Sabem Que Eu to Falando Aqui Agora Realmente O Pão Francês Não Tem Como Comparar E Eu Já Falava Como Os Amigos Russos Quem Tinha Experiência A Viajar Para O Brasil E Todos Falaram Mesma Coisa Que Morava Na Alguma Outra País Fora Do Brasil Sobre Qual Camida Você Tinha Saudade Você Tava Com Saudade De Paulo Francês Ou Alguma Coisa Outra Fala Tu Dinha Nos Comentários Eu Quero Saber Estou Super Curiosa E Vamos Continuar A Minha Lista Tem Uma Coisa Que Não Poderia Faltar Na Lista Hoje Coisa Que Realmente Sinto Saudade Algumas Vezes Até Vino Sonhos Sim Eu Tava Sonhando Com O Que Estava Em Moscou Dançando Pagode Russo Na Bote Que Viagem É Essa Não Eu Tava Sonhando Com Açaí Isso É Meio Óbvio Isso Ninguém Não Pode Negar Que Quem Comeu E Gostou Ele Não Vai Esquecer Esse Sabor Mais Vai Sempre Tem Alguma Referência Tentar Comer Algumas Frutas Silvestres E Pensar Que Coisa Eu Lembro Que No Brasil Eu Tava Comendo Açaí Mesmo No Inverno Quando Tava Realmente Frio Eu Colocava Vários Casacos Algumas Cobertores Liguei Aquecedor Eu Preparei Chazinho Quente E Comeu Açaí Um Poco De Chá Açaí Um Poco De Parar E Porque Gostoso Que Eu Posso Fazer Nada Comer Isso É Aquela Coisa Única Que Marca O País Muita E Açaí Para Mim Tem Grande Referência Como Brasil E Essa Coisa Também Eu Não Posso Achar Na Rússia Sinto Muita Falta Especialmente Naqueles Dias Quentes Quando Você Pega Alguma Açaí Na Tigela Vamos Para Próximo Ponto Vocês Lembram Que Eu Tinha Uma Viagem Para Bahia E Eu Levei De Lá Muitas Coisas Muitas Memórias Muitas Fotas Muitas Algumas Lembrancinhas Mas Uma Das Lembrancinhas Mais Grandes Aquela Experiência De Comer Pratas Com Camaral Eu Nunca Comi Tanto Camaral Na Minha Vida Depois Eu Estava Comendo Já Outros Estados Do Brasil Também Sempre Sempre Queria Provar Mais Porque Tem Várias Tem Diferentes Camaral Em Geral Na Rússia Não Tão Simples De Achar Se Você Vai Achar Vai Valer Como Uma Foguete E Na Culinaria Tradicional Russa Não Tem Pratos Com Camaral Não Tem Nada Com Camaral Não Você Pode Solvar Alguns Dinheiros Ir Comprar No Supermercado Camaral Gelado Com Um Monte Pedaços Do Gelo Ferver Fazer Alguma Coisa E Comer Mesmo Em Casa Mas Não É Mesma Coisa Quando Você Pode Sair E Pedir Alguma Comida Ter Alte Comida Por Quilo Eu Vi Até Comida Por Quilo Com Camaral No Brasil Para Vocês Comida Normala Na Rússia É Coisa Realmente Luxuosa Na Oito É Alguma Camida Brasileira Que Eu Ainda Não Entendi De Qual Região Como Funciona Porque Eu Comi Só Durante Da Festa Junina Chamada Carne Louca De Qualquer Jeito Mesmo Colacando No Pau Ou Comendo Outro Jeito Nossa Carne Louca Me Deixa Louca Engraçado Porque Realmente Super Coisa Gostosa Eu Ainda Não Sei Realmente De Qual Estado E Isso Explica Por Favor Nos Comentários Eu Vou Para Esse Estado Primeiramente Quando Vou Voltar Para O Brasil Porque Coisa Realmente Super Gostosa Como Eu Já Tava Falando Que Não Tem Tantas Opções Com Carne Em Geral Na Rússia Então Não Tem Tantos Pratos E Aquele Carne Louca Super Bem Feito Com Algum Cheiro Delicioso Pedaços De Milho Pedaços De Pimenta Pimentão Aqueles Pedaços Dos Vegetais E Aqueles Fibras De Carne Você Por Que Eu Decidi Lembrar Sobre Tudo Isso Agora Tô Com Tanto Fome Meu Deus E Vocês Estavam Pensando Que Não Vai Ter As Frutas Nessa Lista Claro Que Vai As Frutas Brasileiras Não Tem Como Comparar Com Certeza Cada De Vocês Tem Sua Fruta Preferida Que Você Come Que Você Gosta Faz Suco Faz Capirinha Desse Fruto Pode Ser E Eu Tenho Minhas Frutas Que Realmente Eu Cami Bastante No Brasil E Sinto Falta Aqui Na Rússia E Mango E Abacaxi Em Qualquer Forma Em Qualquer Jeito Fazendo Suco Comendo Fresco Preparando Saladas Cozinho Alguma Coisa Nossa Isso Eu Sinto Saudade Muita Isso Também Super Saudável Super Gostoso Eu Posso Escopar E Não Comer Tantas Comidas Besteiras Quando Tem Tantas Frutas Porque Eles Mesmo Doce Tal Doce Como Às Vezes Não Sei O Que Algumas Doces Agora Lembrei Seu Bercocache Com Martelão Suco Eu Não Cami Todas As Frutas No Brasil É Claro Não Tenho Essa Grande Experiência Mas Essas E Ele Sal Número Um Na Minha Lista Número Dez Se Não Tem As Botecos Não Tem Não Só Açúcar Que Eu Já Falei Não Tem Também E Outras Coisas Que Geralmente Vocês Comem Compram Nas Botecos E Na Número Dez Eu Decidi Colocar Exatamente Essa Coisa Algumas Salgadinhos De Barzinho Primeira Coisa Que Chega Na Minha Cabeça Agora Sabe O que Quando Você Compra Aquela Cervejinha Bem Gelada Coloca No Copo Americano E Naquele Momento Alguém Traz Para Você O que Calabresa Acebolada Com Batata Frita Meu Deus Não Sei Como Eventos De Moda Vai Beber Alguma Champagne E Comer Isso Não Isso Não Nesse Jeito Isso No Jeito Mais Livre Mais Simples Quando Você Tem Essa Atmosfera Legal De Amizade Quando Você Simplesmente Encontra Seus Amigos Vai Para Boteco Pegar Aquela Cerveja E Aparece Essa Calabresa Acebolada Tinha Aqueles Também Bolinhos De Queijo Acho Que Chamada Assim E Coxinha Melhor Coisa Que Tenha Para Matar Fome Rapidamente Sim Isso Falta Na Rússia Muito Atrás Por Favor Manda Na Carreios Vamos Criar Alguma Coisa E Manda Com Rap Não Sei Não Sei Como Para Vocês Estou Curiosa Se Vocês Também Gostam Isso Se Você Vai Sair Do Brasil Se Você Vai Ter Saudade Disso Fala Tudinho Nos Comentários Bora Bater Papo Tá Agora Eu Lembrei Sobre Churros Vamos Parar Né Esse Vídeo Por Favor Apoie Esse Vídeo Com Like E Manda Para Seus Amigos Para Melhor Humor E Bora Encontrar No Próximo Vídeo Aqui Eu Já Preparei Essas Duas Para Vocês Sobre Supermercado Russo E Vídeo Como Dicas Como Conquistar Uma Namorada Russo Até Próximo Vídeo Beijo No Carasal Tchau Tchau Pessoas Que Podem Comer Carnesa E Hoje Mesmo Eu Não